Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal Hoje temos um convidado especial, quem é? O Guilherminho Você está no canal Guilherminho? A minha academia é grande, né? É, a do Guilherminho também é grande Né Guilherminho? Hoje nós vamos fazer o que? Um piquenique Um piquenique, né Guilherminho? O Guilherminho está com sono, gente Ele está meio abatido do sono, né Guilherminho? Ele vai dormir agora para chegar lá e brincar, né? Nós vamos no Parque das Flores? Campininha das Flores É tipo uma pracinha que tem aqui Um memorial Um memorial de quem? É, onde era a primeira casa do Arraial de Campininha das Flores Que era a primeira fazenda aqui Onde fundou Goiânia, né? Onde foi fundado Goiânia? Eu não sei, o Ex-Lix dou a história, então nós vamos lá A primeira cidade aqui foi chamada de Campinas Que hoje é um setor, né? É um bairro Aí nós vamos lá É, nós vamos lá Vamos comer um bolinho de chuva Tomar um café Tomar um suco Brincar de bola É E os meninos vão andar de modinha Bicicletinha e vamos lá conhecer Vamos para mais uma aventura, né gente? É, Guilherme Luiz Oi Então bora lá Tchau 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 Gente, o Guilherme já tá na moto dele O Theo já tá na bike dele E estamos aqui Olha que legal Vamos, Teteo Cuidado com as pessoas, filho Segura, Guilherme O Theo já desceu aqui Aqui, gente Era uma fazenda, né amor? Era a fazenda do... Como é o nome do... Ai A gente vai colocar aqui embaixo no vídeo Que eu não lembro Era uma fazenda É o Alfred, não O Fred, o Fred Peraí, Teteo Alferes Joaquim Gomes Xavier Hum Vamos andar Vamos, Guilherme Desde São Paulo lá E fundou aqui a fazenda E o trem era grande Saia daqui Pegava até lá Por perto de Trindade Assim Rompia mais uma banda Ah, nosso barraco também pegava Por outro lado E vinha pra cá Viu, gente? Exilei também a cultura É E a gente tá conhecendo aqui Foi a primeira casa Já vamos, Guilherme O Gui tá preocupado Que o Theo sumiu Vamos lá Tem um parquinho lá na frente E aqui ficou um espaço sim Para as pessoas curtirem Isso aí é o que, Cheiro? É do Moecana Moecana Hoje nós estamos conhecendo aqui Legal O Guilherme também veio Cadê o Theo, Guilherme? Cadê o Té, Theo? Theo, espera o Guilherme Tem um parquinho lá pra gente brincar, hein? Achamos um parque aqui O Theo quer brincar E o Guilherme também Querem brincar? Então vamos lá Vamos brincar, Guilherme? Theo, espera a mamãe Será que essas árvores eram da época? Eu não sei o que madeira é essa Mas é uma madeira de leio Por ser grossa, né? Pode ser que ela é antigua É uma madeira de leio Ó, gente, ele ainda tem mais prazo Sim Bem e acabou Ouvindo I'm overheating Can't hardly sleep at night Ai, tem um lago aí! O Theo achou um lago ali, gente! Pera aí, calma! Senão ele pula lá dentro. Olha que legal, Guilherme! Tem um lago ali, olha! O que você viu? Olha o outro aqui, virando a moto. Jesus! Mãe de dois por um dia. O que você viu, cara? O que? Cuidado, cuidado! Um lago! Olha lá, Guilherme! Guilherme, um jacaré! Um jacaré foi passear lá na lagoa Foi por ali Foi por aqui Canta! Cadê o jacaré? Lá no lago? Você quer ir lá ver o jacaré? Vamos lá! Dá a mão, Padinha, pra nós ir lá ver O jacaré foi passear lá na lagoa Vamos ver, gente! O Theo achou uma lagoa! Será que essa lagoa foi feita? Foi, né, cheiro? Foi! Tem cara de que foi feita Olha, gente, tem um lago aqui Na pracinha Tem jacaré, Guilherme? E Theo? É O quê? Cuidado você não cair, filho Pelo amor de Deus E depois do lago tem mais um pouquinho de praça E acabou, gente Mas a praça é bem grandona Ali tem uma academia Tem um parquinho pra trás O Theo disse que tá com fome, gente Que quer fazer o piquenique Vamos ver que é só um lugar estratégico pra gente poder comer Eu trouxe bolinho de chuva, trouxe café e suco pra eles Vamos comer! Que máquinas são essas que temos aqui? Ó, gente, eu acho que aqui tinha a história, mas Foi... Ai, amor, era mesmo, ó Era uma placa, ó Levaram a placa Levaram a placa da história Mas tá bom, né? Aí tem esse monumento aqui, doido O quê que é isso? Será? É de Muecana? É alguma coisa Aí tem essa máquina que a gente viu E temos outra ali que a gente tá indo conhecer Que eu não sei o que que é também, não Mas segundo Wesley, ela não é da época, né, amor? Ela é de 72 Então elas já são de outra coisa aí A fabricação dela É, agora... O moinho Por que que elas... Por que que elas estão aqui, eu não sei Temos que estudar, mas... Esse aqui também é o moinho É? É o moringo? É o moringo? É o moinho, filho Moinho, ó Moinho, ó Esse barco de baixo é fixa e a de cima é que regula Ah Moinho, filho, de moer Moinho de moer Achamos um pé de acerola aqui no meio da praça A cara que o Guilherme faz Morde, Guilherme É ruim, Guilherme O Teo gostou, né, Teo? Vou mandar com semente com tudo Isso aí vira... Guilherme, tô... Vitamina C Vitamina C de azedo Ele gostou Eca, é azedo Limpa a boca, filho Tá gostosa, Guilherme Essa tá madura Gostou, filho? É gostoso? E foi isso, meu povo Nosso rolê de hoje Bem tranquilo, né? Ih, Deus é sono É, vocês tão dividindo os brinquedos E é isso Conhecemos a praça Campininha das Flores Que contou a história que o Wesley falou lá Não sei o que que ele era Do exército, né? Subtenente, do exército Subtenente Então, é isso A praça é essa Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura de hoje Beijo, gente Até o próximo vídeo